E aí a gente vai checar o nosso PA, como sempre, já está aqui com o giro para o atual da aeronave, já está mais aqui, e aí a gente fica de olho ali no manche direito, a gente vai ligar o autopilot, primeiro checa o botão de roll, a direita ou a esquerda conforme você queira, e aguarda lá o manche, como se ele estivesse curvando, indo atrás, volta para o centro, espera o manche vir, mais uma curvinha para a esquerda, vê se o manche vai para a esquerda, centraliza, tudo certinho, e aí a gente vai checar agora o heading, vamos lá, agora com o heading você vai checar se o bug aqui do giro direcional, se o autopilot tem que capturar também, então 10 graus aqui à direita, lá vai o manche, 10 graus à esquerda, lá vem o manche, centralizou, e aí desliga o heading e autopilot, está tudo certinho, agora são 15h37, 3C4 amando sou 1C4 amando 3C7 amando, 135 amando é 7C5 amando, 7C5 amando, 6C 대박, Obrigado.